Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje vai ser um passo a passo super simples, mas eu vou mostrar pra vocês como fazer esse mimo aqui do Dia dos Pais. É uma opção excelente pra você oferecer pras empresas, pra igrejas, pra escolas, né? A igreja tem muita lembrancinha nas empresas. Uma opção super barata, fácil de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? Você vai precisar apenas de uma toalhinha social, tá? Essa é aquela toalhinha 21x30, ela é bem pequenininha. Às vezes é 21x32, 21x30, depende da fábrica, mas praticamente tudo é a mesma coisa, tá? E aí a gente vai começar... Gente, é muito, muito, muito fácil de fazer mesmo, vocês vão ver. Aqui a gente vai fazer uma dobra pra cima, as duas encontrando o meio. Você pode dobrar aqui, ó, ao meio, vincar bem. Se você vincar bem, ela vai mostrar o meio na hora que você abrir. Ó, o meio tá aqui, né? Então, você vem, encontra as duas pontas no meio, tá? Ó, tá vendo? Encontrei as duas pontas no meio. Agora, eu vou dobrar essa parte pra frente e eu vou deixar um espaço aqui de mais ou menos uns quatro dedos aqui, ó. Uns quatro dedos e mais a franja, tá? Você pode fazer menor também, mas vai ser aí uma média de quatro dedos. Faço arrumadinho. Agora, a gente vai pegar essa parte aqui e a gente vai dobrar ela como se a gente fosse envolver essa parte daqui. Envolver tanto por dentro, ó. Qual que é a minha dica? Você pega aqui a ponta, coloca aqui na frente e puxa aqui, ó, com muito cuidado. Que aí ele vai formar a gola, tá vendo? Aí você vai fazer a mesma coisa do outro lado, sempre com muita calma, pra não desfazer toda a sua dobradura, né? Ó, aí você dá uma ajeitadinha aqui atrás, pra ela ficar bem certinha. E a gente já tem o formato de uma camisa, tipo de uma gola de uma camisa, de uma camiseta. Ó, que legal, né? Já fica super legal. Pra dar ainda mais cara de camiseta, de camisa, enfim, a gente cola uma gravatinha de papel. Se você for uma pessoa criativa, não criativa não, mas você pode imprimir da internet direto uma gravatinha com bolinha, sabe? Dá pra você fazer uns detalhes a mais e tal. Eu resolvi não fazer, só coloquei aqui a gravatinha. Mas você pode, às vezes, fazer uma tag, né, escrito Feliz Dia dos Pais e imprimir em formato de gravata. Também fica uma opção bem legal, tá? E a gente vai prender aqui, ó, essa gravatinha. Essa gravatinha, gente, tem molde na internet, se você procurar lá, molde de gravata, você acha. Mas o que que eu fiz? Eu peguei o papel, dobrei ao meio, quer ver? Ó, eu já dei fora o molde. Mas assim, eu fui no papel, dobrei ao meio, fiz esse desenho aqui, e depois eu recortei, aí quando eu abri já tava desse tamanho, entende? E aí depois foi só, é... Aqui ela tá dobradinha, tá vendo? Eu dobrei o papel, fiz esse desenho bem basicão mesmo, ó, é só um reto. Aí eu cortei e abri. Aí quando você abre, ele tá no formato da gravatinha, tá vendo? Aí esse daqui é em papel sulfite mesmo, normal. Aí aqui eu usei um papel cartão fotográfico, que ele é um pouquinho mais resistente, mas pode ser papel sulfite também, não tem problema. E eu prendo com um pedacinho de durex. Então vem aqui, ó, com um pedacinho de durex, bem simples mesmo. E cola aqui, pra ficar bem parecido com o formato de uma camisa. Ó, que graça! Essa azul, ó, que eu fiz, a azul escura, eu não sei se pelo saquinho vai dar pra ver, mas a gola ela ficou mais aberta. Essa daqui a gola ficou mais fechada, então... Só vou dar uma arrumadinha assim pra ele ficar mais bonito. Ó, então ficou aqui um modelinho, tá vendo? Com a golinha. E aí você pode incrementar. Então, por exemplo, eu quero colocar um sabonete aqui dentro, pra ficar uma lembrancinha, né, mais diferente. Mas você pode só colocar no saquinho assim, colocar uma tag de Feliz Dia dos Pais, que eu acho que dá super certo. Eu vou fazer assim. Vou colocar esse saquinho, gente, ele é o 15 por 22. Não, 15 por 29. Ele é bem grande, tá? Se fosse o 15 por 22, seria melhor. Mas eu tô sem, então eu vou usar ele, dando uma adaptada aqui, que dá certo. Deixa eu arrumar aqui. Vem aqui e pra colocar o sabonete. Como essa dobradura, ela é um pouco frágil, colocar o sabonete é um desafiozinho, mas nada demais. Eu peguei um sabonete aqui de Flor de Lis, tá? Bem... Bem simples mesmo. Coloquei, ó. Colocar com cuidado pra dobradura não abrir. E agora, o que você pode fazer? Você pode vir aqui e amarrar com um laço, dá pra fazer também. Dá pra aí usar a sua criatividade mesmo. Eu não tô muito afim de usar laço, tá? Acho que vai ficar melhor sem. Então, eu só vou arrumar o saquinho aqui em volta da lembrancinha. Como eu disse, esse saco, ele é grande. Então, eu vou cortar aqui ele. Essa ponta, mas se eu tivesse um saco menor, seria melhor. E aí, eu vou dobrar aqui pra dentro. Dá um acabamento. Vou dar um acabamento no saquinho, pro saquinho ficar mais bonito aqui na frente. E tchau, gente. Olha que coisa mais fofa que fica. Ó. Fica um charme, uma opção. Se vocês vão me perguntar preço de venda, gente. Tudo vai depender do preço que você pagou no sabonete, no preço que você pagou na toalhinha. Eu acho que R$15,00 tá muito bem pago. Acho que tá um preço super bom por R$15,00. Mas aí vai da sua, do preço que você pagou, né? Sabonete tá bem caro ultimamente, então tem que fazer as contas certinho. Mas eu acho que R$15,00 fica uma opção legal. Às vezes não adianta a gente colocar muito caro também, porque aí senão também não vende. Aí não adianta você fazer uma coisa que não vai vender, né? Tem que fazer algo que vai ter uma boa saída. Mas ó, fica aí uma opção de mimo para o dia dos pais. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.